E aí é o grande problema que nós enfrentamos. Paramos de incrementar a nossa infraestrutura, obviamente começamos a perder projetos de investimento que não perderíamos se a situação fosse outra. Então, os números, agora, na última informação do IBGE em relação ao PIB, foi uma clara demonstração de que a Bahia estagnou nesse período. A Bahia deu um freio em relação ao desempenho que ela teve nos últimos 40 anos, onde a Bahia se transformou completamente de um Estado agrícola, limitado, que vivia do cacau. O cacau representava 65% da arrecadação de CMS em 1971. Hoje o cacau não representa 5%. Então, houve uma mudança do perfil econômico do Estado muito forte nos últimos 40 anos. Mas nós assumimos a liderança e passamos a ter um terço do PIB do Nordeste. Mas a situação agora, nós começamos a ter perdas relativas. Somos líderes ainda do Nordeste, mas começamos a ter perdas relativas. Ou seja, Pernambuco e Ceará crescem mais do que nós. Por quê? Porque seus governadores se empenham na busca de investimentos em infraestrutura para que possam alavancar novos projetos de investimento para a consolidação da economia. Isso está nos faltando. É preciso que o governo da Bahia acorde, use o seu prestígio, que diz ter o prestígio político, para ser usado em favor do Estado da Bahia. Isso é que falta. Então, o governo da Bahia precisa ficar atento a essas situações, para que nós não percamos mais posições no ranking da economia brasileira. É preciso que haja conscientização de que as coisas precisam voltar aos períodos anteriores, quando, em 40 anos, o Estado da Bahia se transformou completamente, se tornando um dos grandes estados em relação à economia brasileira. Então, portanto, é uma, não só é uma colocação que faço, mas é uma advertência. Nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos ativar a economia do Estado para voltar a ter a sua posição de destaque no cenário nacional. Mas, para isso, a infraestrutura é necessária e não podemos ficar esperando muito tempo. Existem projetos aí que estão no papel e que, até agora, não tem nem sinal de que vão ser iniciados. É preciso que o governador do Estado use o seu prestígio para, junto ao governo federal, que ele supõe ele tenha, para poder conquistar posições para o Estado da Bahia. Isso é fundamental, porque nós não podemos perder mais espaço. Vamos mudar essa atitude em relação à Bahia. A Bahia precisa, nós temos que voltar a ter orgulho de ser baianos, de buscar, efetivamente, lutar pelos interesses da Bahia de forma dura e de forma absoluta. A Bahia tem que estar em primeiro lugar. Não interessa os interesses partidários ou interesses nacionais que venham se sobrepor ao interesse do Estado. O interesse do Estado é maior do que tudo. Então, o governador do Estado tem que ter a Bahia como o seu foco principal.